Tu sabia, Joana, que dar reconhecimento é muito legal, tipo assim, quando tu não briga com ninguém, quando tu não briga com a cabrita, quando a cabrita late pra ti e tu não resmunga, tu não rosna pra ela, eu digo assim, tu é um bom cachorro, tu é um cara legal, tu se comporta bem, e aí eu reconheço o teu comportamento, eu reconheço que tu é um cara legal, que tu, então, eu tô tentando te explicar, Joaquim, sobre a importância do reconhecimento quando uma pessoa faz uma coisa de valor, quando a pessoa é responsável, quando a pessoa é bacana, quando a pessoa é legal, a gente, no trabalho, na escola, eu gostaria que... Então, assim, o que que eu tô falando? Eu tô falando... Assim, eu não consigo fazer o vídeo, eu queria te usar de exemplo, eu queria te usar de exemplo, como é que eu vou te usar de exemplo se tu, se tu... Eu queria te usar de exemplo, Joa, Joa, tu tá louco! Joa, vamos recomeçar, vamos começar tudo de novo, para, 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 vamos começar de novo, vamos começar de novo, Joa, vamos começar de novo esse negócio? Vem cá, vamos começar de novo? De novo, então, vamos lá! Vamos lá, um, dois, três, tá? Um, dois, três, vamos lá! Eu queria falar hoje sobre o reconhecimento. Quando uma pessoa faz um trabalho bem feito, faz uma coisa bacana, responsável, faz uma coisa que tem valor, a gente tem que reconhecer, a gente tem que elogiar, a gente tem que dar o valor para aquilo, porque todo mundo gosta de reconhecimento, doguinho também gosta de reconhecimento. Quando tu não briga com os teus manos, eu vou lá e faço assim, ah, bom cachorro, bom cachorro, tu é um bom cachorro, isso é legal para ti, tu fica feliz. Mas, quando tu ganha um petisco, porque tu não brigou na rua, porque tu não avançou nos amigos, na pracinha, isso é reconhecimento, tu fica feliz. Então, eu queria explicar para as pessoas, para elas também fazerem esse reconhecimento, para os colegas, para os amigos, para os filhos, para os pais, agradecer, reconhecer, é uma coisa muito bacana. Certo? Então, tá. Então, eu vou reconhecer agora que tu tá sendo legal nessa segunda metade do vídeo, porque no começo do vídeo foi mais ou menos, né? Não foi assim, aquilo tudo que eu esperava. Mas, melhorou, melhorou, isso é o importante, melhorou. Tá bom?